Fala caras beleza para vocês mais um vídeo de Natal do canal então assim galera eu fiz um vídeo muito técnico aí nos cards comentário fixado ou descrição do vídeo da configuração do roteador AX3 Pro um roteador com Wi-Fi 6 e mesh da Huawei muito custo-benefício deixei aí vai estar passando para vocês e no vídeo de hoje eu quero voltar nossa série de segurança para mostrar para vocês algumas as pernas na Amazon preço bem legais em que aí na também a gente tem antivírus é um PC o tal security para três positivos o clãs para três expositivos e a cadê o prêmio aqui não vai achar e assim bastante coisa do Kaspersky ao princípio bem módico aqui em Berthioga espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e até a próxima